O maço e o vento tornam mais difícil o trabalho de bombeiros e brigadistas. São áreas de difícil acesso, com fogo subterrâneo também, fogo de turfa, o que dificulta mais ainda a ação do combate. Nós estamos em junho, mas a temperatura está alta. Perto da cidade, outro incêndio. A fumaça encobre a cidade e incomoda. Está muito difícil, difícil de respirar, né? A casa fica com aquele cheiro de fumaça, roupa. Os incêndios foram criminosos. Provavelmente foram casos humanos, mas a Polícia Civil está investigando, tá? Na nossa região, é comum ocorrer esse tipo de atividade ilícita, causada pelo homem. Semelhante ao de 2020. A gente pode ter uma repetição do cenário bastante drástico que aconteceu em 2020. Ainda assim, é muito importante restringir, eliminar o uso de queimadas nesse momento.